Por dentro, fora, na alta e embaixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, na alta e embaixo, sempre estou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro e fora, na alta e embaixo, sempre estou feliz Agora vamos fazer Ainda tem a letra aqui As árvores balançam, balançam, balançam As árvores balançam, dizem Deus e amor As estrelinhas piscam, piscam, piscam As estrelinhas piscam, dizem Deus e amor